Como é que a Nicole faz? Desse jeito, minha filha! Como é que a Nicole faz? Hein? Hã? Oi! Como é que a Nicole faz? Como é que a Nicole faz? Como é que a Nicole faz, Nicole? Como é que a Nicole faz? Ai, meu Deus do céu! Desse jeito? Mãe, como é que a Nicole faz babos com a boca? Não? Faz babos com a boca! Faz babos com a boca! Hum! Como é que a Nicole faz? Ouvinte, sai da visita! Cadê o hair da Nicole? É a cabeça da Nicole! Onde está o... Onde está o... O... O eyes da Nicole? Não! Cadê a orelha? Ears? Cadê o ear? Nicole! Nicole! Cadê a boca da Nicole? A boca da Nicole! Onde está a belling? Cadê o belling? Belling? Não, esse é o feet! Esse é o pezinho! Esse é o pé da Nicole? Cadê o pé da Nicole? O pé da Nicole! E a cabeça? Cabeça? Nicole! Onde está a cabeça? Head! Cadê o head da Nicole? Cadê o belling? E o belling? Cadê o belling? Belly! Shoulders! Shoulders? Onde está a shoulder? Aqui? Essa é a cabeça? E cadê o nariz da Nicole? Nariz! 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 Ai, cadê o ai, Zanikon? Cadê o olho? Dá bye-bye agora. Bye-bye. Bye-bye. Dá bye-bye. Bye-bye. Ok, bye-bye. 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 Bye-bye.